Beleza, então foi só o nosso giro de transporte ali que a Vassalake morreu. Vamos pegar Crescimento. Vamos lá, Thorgrim, recuperar suas terras. Boa, garoto! Boa, garoto! Isso aí, gente, vamos embora. Tá indo, tá indo. O problema é que tem os trozos atacando por cima ali, né, velho? Agitador. Suas habilidades englobam panfletagem agressiva e discursos inflamados e levem a perturbação da paz. Ok. Se já não conseguir sair dessa sozinha, eu realmente vou ficar surpresa. Porque é uma situação bem de merda que eles estão. Acendei a luz aqui, peraí. O Gorfain correu. Eu vi o Thorgrim chegando puto e correu. Ah, não vai atacar os remis. Ah, devastou e ficou preso, amigo. Não entendi. Não, pelo menos tem o Belegar com full stack segurando ali, né? Agora, se ele segura dois trolls aí na resolução automática, é outra história. Pega de volta aqui. Corriscado. Aqui, agora a gente coloca aqui. Visionário iluminado. Shannage? É iluminado? Shannage? Não, calma aí. Shannage? O que é Shannage? Shannage tradução. O que é Shannage? Evitado? Visionário evitado. Então tá bom. Embora os outros reis e anões antigos esconderem a barba cinzenta por quebrar as traduções constantemente, muitos jovens e anões ousados ficam felizes ao ver sua bandeira, né? Crescimento mais 15 em todas as províncias. Perfeito. Perfeito, perfeito. Relações diplomáticas menos 15 com os anões. Mantenção mais 5% para o exército. Nível de olho recrutado mais 2 para mestres e engenheiros. Tá, só essa relação negativa que eu fico preocupado, né? Agora a gente coloca esse daqui. Crank gun. O que é crank gun? Tá, tá. Palavras difíceis hoje, hein? Redução. Manivela de armas. Armas de manivela, então. Deve ser, né? Outra invenção de Malakai é... É um rifle com múltiplos barris. Não sendo similar a... Como é que é? Bateria de foguetes lá? Bateria de foguetes do império, né? Bateria de... Canhão de salvas. É claro que isso é um protótipo no momento, mas... Talvez... Com algumas técnicas de manufaturação, possam ser aplicadas para... Transformar numa arma normal. Eu fiquei meio confuso com esse texto aí, mas enfim. Vai reduzir o tempo de recarga em mais 15% dos estrangeiros e canhão de órgão. Tá, enquanto isso a gente pode colocar no seu exército, meu querido. Nossa, os matadores de espinha de gargão serão interessantes. Ai, ai, ai. Olha isso da ordem. Vocês não são muito fortes, mas o negócio de você tirar da resistência física dos caras é bom. Só que se o cara já não tem resistência física nenhuma, acho que não influencia nada, né? O que é isso aqui mesmo? Inflamável. É isso aqui pra morto-vivo é maravilhoso, velho. Bom, deixa eu mandar o Fafnir pra... Pra cá, né? Pra pegar o Jericho que o Alvo tem pra mim. Inflamável. Também tem esse carinha aqui, hein. 48 e 43. Eles têm esse negócio aqui que é... Se eles estiverem vencendo o combate cor pra cor pra ganhar bônus contra Infantaria. Interessante. Só que eu acho que realmente os matadores de espinha de gargão vão fazer mais estraga aqui. Aqui pode voltar o negócio de crescimento. E você volta pro exército aqui, porque, né... O Wicked tá vindo aí, pronto, ele vai atacar, velho. E eu espero que ele ataque. Minha axe se ameaça por guerra. Só mais um leva, a gente pega o canhão do nosso amiguinho ali também. Vai ficar dois canhões desses exércitos. Moria tá com muralha agora. Não tem dinheiro pra fazer o Marco, então segura a emoção. Vamos melhorar aqui... Não, eu vou cortar o crescimento agora pra melhorar a torre do Arca. E essa cidade aqui... Ela realmente não tem nem marco aqui interessante de bom pra mim, então... Melhor melhorar a torre do Arca e a gente... Coloca uma coisa melhor de guarnição ali. Teve rebelião... Onde? Será que eles atacam nesse turno já? Ufa, ainda bem que ele trouxe o cara do terremoto depois, velho. Ele veio pra cá direto agora, velho. Nossa, se ele tivesse usado o terremoto antes, teria sido um problema do caralho, velho. Mas agora não vai conseguir usar, não. Fiquei realmente com medo agora, velho. Vamos lá, Grimm! Grimm chegou, Thorgrimm veio. Não, não foi ainda não. Por que que você mandou o Grimm em marcha do lado da cidade, louco? Mas bem que a guarnição tá pequena, ela tem 9 só, velho. O Warfink não vai ir lá defender. É, eu suei frio, mas depois que eu vi o caralho vindo depois, aí foi de boa. E aí, Gamenon, boa tarde. Perdi acordo comercial com o Sudemburgo, alguém tá com eles. Será que foi os homens lagartos? É, o Balegar perdeu, velho. Perdeu um monte de combate lá pros trolls. É muito troll pra segurar, velho, cê é louco. Se eles perderem o caras da caraca ali agora, já eles agotou. Autoritário, eu sou a lei, passou a varição de pulmoada com baixa ordem pública. Ordem pública mais 3. Tão trollando, mas de fato. Coloca a artilha de Zulfbar ali agora, vamos precisar nesse Zaire Saiu do Ikt. E a gente coloca aqui agora... Vamos tirar os ventos inimigos, né, porque o Ikt já fica amigo muito daquele raio lá. Amplifica-se a resistência natural dos anões e a magia para refrear os ventos da magia. Reserva de pôr os ventos de magia inimigo, menos 8. Quanto turno a gente aguenta aí? 4, ele ataca antes. Para a sabedoria do lair, o forte concorda. 39 mil de pilhagem em Cambry. É por aqui que ataca, né? Então a gente vem pra cá. E aqui, esse aqui marca o level 5, né? Posso colocar sal para ganhar mais dinheiro de recursos. Acho que sal eu não estou pegando de ninguém ainda, né? Estamos importando sal. Então, Fyrus, vou melhorar você, que você está aí sem melhoria nenhuma, né? Perigoso. Teve rebelião... Aqui. Na verdade faz o seguinte, tira o negócio de Fyrus, branca de neve. Volta aí. Se defender da rebelião de novo. Você pode voltar pra cá. E aí, não sobrou dinheiro pra Fyrus então... Por que isso que não é gastar dinheiro pra branca de neve? Malakai. Só mais 3 níveis. Vamos lá. Hum... Esse daqui não ajuda muito porque a gente não tem patrulheiro, né? Esse daqui é só quando a gente tiver Thunder Bard. E eu nem sei se aplicar a sua própria. Então, por enquanto, vamos colocar velocidade. Engenheiro de combate. Engenheiro de combate é mestre em destruir inimigos bem arraigados. Ele posiciona a artilharia nos melhores lugares com rapidez. 3% de velocidade para os projéteis nossos. Será que agora é a defesa épica de José da Fortaleza? Epic Defense. Só me dá aqui, meu. Tá no atacar ainda, ok. A gente ainda tem 3 turnos. Deixa ele fazer essa torre dele, né? A gente não precisa segurar a muralha. Tem lugares melhores. Grimm cercou ali caras a cara aqui. Esperamos que ele consiga pegar, né? Putz, ele colocou um herói no exército do Torgne, né? Antes de mover ele. Aí perdeu todo o movimento. Confedera os anões? Eu não confedero na Orter. Eu só confederaria se eu estivesse jogando com o Rei Anão. Como eu não sou o Rei Anão no caso, eu não confedero. Eu deixo ele resolver a atleta dele, eu resolvo a minha e eu ajudo ele se possível. O que tá realmente difícil. É. Esmagador de cabeça, morreu, menos um orc, menos uma esfera, tá bom. Qualquer inimigo morto é um alívio. Rifles de repetição, adicionando a tecnologia de repetição, se torna muito mais fácil e rápido de recarregar, agora a gente tem mais 15% de recarga aí, nossos rifles, muito bom. Autoritário, eu sou o Alê, posso levar os três do povoado com baixa ordem pública, tudo bem que o povoado nem era meu, né, mas tudo bem. Tá, vamos pra Cambridge agora, né, aqui vai ser um pouquinho difícil, mas nada impossível para nós. Por que a guarda santaanta tá machucada, não sei, mas não vou reclamar não, vamos lá. É, vamos colocar a artilharia aqui em cima, né, velho, a gente pega a visão boa, pega a visão, pega a visão. Aí vocês dois vêm pra cá. Então temos um desses agora, vamos ajudar. Vamos ajudar. Dwarf-warriores! Esse cara aqui eu acho que eu vou usar ele pra martilharia por enquanto, porque nadar sozinho lá dentro pra necruir e subir ele vai morrer. A torre não tem alcance? Aí é bom demais. Aí é bom demais. Bom é que a guarda-tomba já tá machucada. Então a gente já consegue bater nada pra caralho. Zigue-zague, zigue-zague. E tem a cada ponto dos cranes lá atrás, hein? Tem duas na real. Vamo lá, girocopter, é com você, mano. Calma aí que o tanque tá muito louco, mano. O tanque está louco, mano. É, agora a gente manda os matadores do Espinho do Gagã com fogo. Pega! Pega, 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 pega! Dwarf, guerreiro! Pega! Mestre de Tron! Pega os seus cães, ladrões! Para os caras, eu vou! Vou jogar a defesa para o Pac-Pro, reduzindo esse cara aqui. Dá pra distribuir dois canhão já, hein? Legal que esse cara aqui ele mira na catapulta, não na unidade. Que é muito mais inteligente, convenhamos. A atira bateu no cara aí, Aldor. O príncipe. O príncipe. O cããozinho é bom, hein, mano. Não sei que dá pra tirar coisa. Não dá. A que o príncipe está at show do Gagã? Acelho! Esorcida!!! Daryl, cãlasse! Não! Ataca, ataca o poder já era, dor de cabeça que eu ia ter aqui para atacar ele e depois a gente já foi. Mate esse príncipe imediatamente! Opa, passou um lenço aqui. Jogaram um lenço na morada ali. A gente tem que guardar o tubo só ainda aqui. Posso acertar essa daqui. Não consegue, né Moisés? Dá um pouquinho para o lado, mas... O toy está na frente. Tem esse aqui também, mas os matadores... Vai arrebentar eles aí, eu acho. Dá para dar uma resistência física para os matadores. Vai estancar mais ainda. Esse é o que vai ficar 40. Os clãs se unem! Eles estão no grande bolo de grudas! Fique longe dessa terra! Tá quase. Poderia invocar o Lushabitch logo para poder trazer esses matadores aqui. Só guardando eles aqui por causa disso. Tremendo o objetivo! Vamos! Ataca! Verão de lösas do mundo! Acho que foi o segundo estágio agora... Ou não? Não, ele tá invocando aqui agora. Perdi o Playboy! Não! Sumi daqui, meu! Já era. Muito bom, muito bom. Agora sim a gente pode entrar no resto. Vai atrás de vocês, atrás de vocês, atrás de vocês, atrás de projéteis. Vengeance! Pegue seus olhos, maldito! Mais chaleias para a cruz da damas! Por que atirou tanto em você, velho? Nós somos uma vez! É a magia do cara de novo aqui. Esses caras de magia tá foda. Vou colocar o cara aqui e vai embora. Adoom! Mas nem curtir a batalha, é mais foda. Agora vai embora. Vengeance! Vengeance para atacar! Mestre de tronco! Clique! Clique! Comece a clicar! Para o Carazan Cor! Vem! Vem! É! Nesta base! Você vai embora, filha! Vem! 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 Trolls cientistas agora. Desenvolvendo armas no Zubbar. Juntando isso com isso... não sei o que eu estou fazendo. Porque eu sou burro, sou um troll. Para o Karazankar! Katsuk! Relaxa! Fire and will! Slayers! Os Shabits, não é? R2 Move! Now! Strike out! Ready! Attack! Slayers! Fight! We'll guard it! Until the crew... I! The Ancestor Gods! Slayers! Slay the Oathbreakers! Slay the Oathbreakers! I'm gonna fight! 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 Que não foi um grande nem desse pro play aqui, mano. Cláudia-me! Lá, 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 rápido! War de Vengeance! Move, não! Me obede! Descute! Deixe a Vengeance, Peque! Escarra! É um reto! Para o Ancora de Caras! Tazook! Slayers! Para o Ancora de Caras! Para quem saiu aquele bot é só pra diversão, Junior. Não serve pra nada não, velho. Só diversão pro score pra galera ter o que fazer. Além de eu estar enchendo o saco de vocês com vários spawns quando tem vídeo novo. Prontos para servir! Slayers! Vem! Para o Ancora de Caras! Para os deus ancestrais! Não, esfinge má! Esfinge má! Não, não vem! Não vem! Esfinge malvada! Volta! Volta! Falei pra eu voltar! Falei! Gatinho mal! Vem cá! Gatinho malvado! Falei! Foi também o outro! Peguei! Vamos lá! Sim! Satisfie o negócio! Temer! Charge! Charge! The clans unite! For the High King! Blow through! Slay us! Go! Damn! Sniper! Let the vengeance begin! This season of our discontent! We demand blood! They have wronged us! Dolby, attack! Crisis in the Other! Don't care. There's a kill for the demon. We have to win the tributo. To be honest. Let's get the Moon. They're in the power of the monster! Fucking one... Deixe-nos estar sobre isso! Parque-los! Minha renda! Que delícia de renda, cara! Que delícia de renda, apenas isso! Eu vou deixar aqui o negócio de urtilharia, sem problema Vou deixar esse aqui também e ir para a engordição E eu liberei outro aqui que eu não vi, cadê? Espadas de Gazul, espadas, anões usando espadas, é estranho esse realmente usar Seguidores de Gazul, anão ancestral associado com os mortos, existe Gazul? Não tem certeza se existe ancestral, mas tudo bem Alguns deles vieram até a pirâmide de Nagashi Tentando se livrar da área da sua maculação Lay the walking ong To reach the area of this tent and lay the walking ong Ah tá, e colocar os homens que estão vagando por essas áreas é ao descanso Então eles são especiais de caça mortos vivos Será que são mesmo? Bom, eles realmente usam ataques de fogo, então com certeza eles são E aplicam o queimado Com certeza eles são Agora a gente coloca aqui, tem outra arma dele, Zuldgon Aqui era o Aldbok e tem o Zuldgon agora Aí vamos liberar primeiro o O tanque aqui né Parece apenas justo que Aldor veja a batalha no topo de uma das suas invenções mais devastadoras É verdade É então Vamos botar nos mortos defeituosos Águia dourada Que o Gamay não solicitou aí Deixa eu até abrir aqui as recompensas Pra aí dar uma concluída né Depois acumula um monte de coisa aí já viu Aí zanguinha gameplays que se ferram Pronto Um rodo Agora se falta a zanguinha Aqui a gente pode até melhorar o porto Aumentar 200 da renda É carinho mas vale a pena Esse aqui também El Calabade A gente pode colocar seu marco Fortaleza de El Calabade dos Espirais Brilhantes A cidade de El Calabade é a maior fortaleza da Arábia E suas muralhas Representeiam Uma face proibida de Dos mortos rios de Nehekara A joia da cidade no entanto É o Palácio do Califado Onde um domo de ametista Usado apenas por sultões Pode ser visto por Por milhas né Projeto de torre e barris inflamáveis de cerveja Liderança mais 10 No defender cercos Exércitos locais Coloca muralhas Tempo de resistência cerco mais 4 Renda gerada por todas as construções da província Mais 25% E ganha uma guarnição de Al-Qaíde Já vale a pena Aqui em Moria A gente pode colocar isso aqui Para liberar as esmeraldas Escavação de Bel-Aliad A cidade perdida das especiarias Uma vez essa cidade famosa das especiarias Tanto por Nehekara quanto para a Arábia Bel-Aliad foi destruída por Arkham Negro E deixada pela ruína Ainda assim ela remanesce com as suas riquezas Tendo sido perdidas dentro da cidade das especiarias Para aqueles que ainda queiram procurar elas Vai produzir 25 de arenito e 6 de esmeraldas Perde relação com os reis da tumba E tem mais chance de 5% de encontrar itens mágicos Vamo lá Já vou... Não sei nem se preciso colocar isso aqui na real Porque eu já vou ganhar a guarnição aqui né Quer dizer muralha Mas dá pra melhorar por causa da guarnição Hummm... É... Os morteiros defeituosos lá Sei não se eu quero hein velho Tenho medo A gente podia aumentar aqui a ilha de comércio né Da Arábia ou... Quem é mais estar corpo a corpo ou estar no deserto Também não é ruim Mas no deserto a gente não vai lutar pra sempre né Ainda bem que já foi Acho que vou liberar o equipamento de elite aqui dos anões O que a gente vai ganhar dessa... Da tropa real agora Mestre de Runecraft Estão preparados Fafnir Vamos pegar aqui Linebreakers Dá até pra montar seu exército daqui a pouco velho Inclusive acho que vou fazer isso Fica quietinho Daqui a pouco a gente vai montar seu exército Hummm... Melhor oposto do desespero aqui Esse negócio aqui pode melhorar também A gente vai aumentar o comércio Eu calo a barra de bra-muralha Crescimento aqui Essa rebelião aqui Acho que não vai dar nada Mas a gente pode deixar alguém segurando a cidade aqui pra gente O que que falta? Hummm... As ondas do Hobbit vai demorar uma vida pra fazer Então vou pular pra esse arro barba de ferro Que pode ser esse cara aqui LUN cria a morte É hora de reclamar Vamos começar Arro... Barba de ferro Não, eu vou recrutar eles Em algum momento eu recruto eles Bater essa rebelião aqui eu levo esse arro pra reclamar Agora tem um pra defender cada província praticamente Que dá pra mim ser zoada Melhor esse aqui vai dizer a manutenção dos guerreiros matadores e etc Ajuda bastante Guira do feiticeiro Hummm... Seria bom colocar uma muralha ali né Agora depois a gente coloca Minha habilidade incrível de gastar 40 mil como se fosse nada É que ela atacou ainda velho Na moral Quantas torres você precisa aí aqui pra atacar velho? Na moral A muralha é grande mas você não vai usar tudo velho Atenção agora hein É agora Há lá Há lá Há lá Cêêêêêêêêêêê� Adding os caras recuperou mano Os caras acarac A gente ia ter que achar ainda Deve ter que achar a missão dela Tem que começar a missão da Condess E hoje a noite eu prometi que eu ia jogar Falomofobia também Então Vou jogar Darker só de madrugada Agora não vai perder a cidade de novo Por favor Os deus estão furiosos, sempre estão Vamos apagar um tributo para eles agora Bom, tem dois turnos Eu vou esperar até Dar o turno da atrição Por enquanto eu não vou ficar preocupado não Vamos indo para a Zandrig Aqui pode colocar uma muralhinha Normal Acho que aqui a gente pode colocar um negócio para dar renda Na Forja Mônica ali Se eu vou botar recrutamento vai ser provavelmente aqui na Torre de Arco que tem quatro cidades Ou em Cameron que tem bastante espaço também Tem dez espaços Daí ele parece que montou no Juggernaut Não é o Juggernaut mesmo O dele é o Juggernaut Não é o protótipo dele lá Gorgazan, será que está com os Femmers ali? Mas ele não está com ainda Então acho que ele vai querer segurar até a gente sofrer atrição Aí vai ser um saco Não é possível, depois de produzir umas dez torres ali Eu coloco o mod para os caras conseguirem ir mais rápido Porque senão a máquina nunca ataca Acho que o Juggernaut está mais longe Ele está atacando só lá em cima Senão ele estaria me atacando aqui já Olha o senhor amaldiçoado aí Toma descaído Só que aí vocês se mataram Olha o Gringor do lado ali É isso aí É isso aí É isso aí E lá se vai cara da caraca de novo Ai ai Nossa ai que vai cair mesmo agora Chegou ali o tartaruga ninja E liberou o barquivar, muito bom vai sim The next level player o cara mandou ali Até teria fé na guarnição cara, mas né A cidade foi perdida Então a guarnição deve estar baixíssima Sangrento, são chamados de sanguinários, só olhar a coisa de lápides Sofreu baixos confundentes em várias batalhas 5% de vida, liderança mais um do torpe da planta dos vampiros Alguma hora vai ser útil Pelo menos ganha vida né, já que estou jogando com o ogro Pode colocar aqui Summona-me se você puder Summona-me se você puder Ha ha Não alcance ele ainda, então eu só achei certo Olá Cetra Tudo bem Essa é a hora que você deve sair correndo Cetra Melhor esse aqui também agora que vai reduzir mais a manutenção de unidade Não sei se sou boa ou estou velho, mas não consegui entender ainda o bot Você achou uma mensagem fixada lá que eu falei? Pode colocar mais vida aqui Ah não, você precisa do meu token de warp Só tem mais um turno, ver se eles vão atacar agora Mas é novo, tem que brigar em campo aberto Não queria né, mas Realmente queria defender a cidade Sim Summona-me se você puder Picaria do Prospector Ataques despedaçadores Isso é interessante fazer Já que não tem herói matador né Picaria do Prospector Graças a uma ponta de Grombring O revestido essa picaria não consegue extrair qualquer joia ou olho Por mais cruzado que seja Dando a preferida de dar mais 30 possibilidades de ataques despedaçadores Você não tem nenhuma arma né meu amiguinho Então Use essa Será que agora aí você poderia me agraciar com um servo defensivo muito legal que eu sempre quis fazer? É possível você me agraciar com isso? Para a diversão do pequeno jogador aqui de gameplays? Puta que pariu velho Acho que vou esperar mais um Só que se ele não atacar eu volto o save porque né Eu tenho que lutar isso aqui então vamos lá no túnel Cara isso aí pelo menos não vai vir nenhum reforço atrás da gente né Já é uma vitória O maquinário tá crescendo O maquinário tá crescendo Ele tá aqui atrás do lado... Não tem nenhuma guarda da tumba lá, então... Ok, faltaria esses mirar aí pra mim, tá bom, velho. É realmente o Juggernaut, não muda nada não. Ué, ele tá dando bala nessa distância? Foi isso que eu vi ele deu um tiro? Cadê? Dá um tiro aí, mano. Eu vi ele dando um tiro, velho. Olha lá! O cara tá dando um tiro nessa distância, velho. Achei que ele só ganhou. A gente tem muita coisa aqui agora, hein. Projeto. Vamos pro outro lado que não tem nada. Primeiro estágio já estamos ali, hein. Vou até pegar a carruagem aqui enquanto eles estão distraídos. Lá vem a cavalaria extremamente esperta de se matar na minha office de matador de novo. ��bound! Eita, sordão! Bote tocar! Boa sorte! Tiga. Tem outro cavalo ali ainda? Tem outro cavalo ali ainda? Nós demandamos sangue! Tem outro cavalo ali ainda? Nós demandamos sangue! Cetra! Minha cabeça! Os Ancestors! Dwarf-warriors! Os clãs se unem! Cetra! Calox! Estranque-os! Estranque-os! Para os Ancestors! Cetra! 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 Slayers! Cetra! Estranque-os! Acesse! Acesse! Vengeance! Eu sou o Senhor do位置! Deixem a Vengeance開始! Slayers! Sim- 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 Sim! Sim- Sim- Simu! Drill! Sina- Sim- 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 Sim! Cetra está ouça o canal! Cuidado de mim, Slam! Eles estão todos atentos! Eu não tenho pra eles! Escolta! Sim, deixa! Mestre-se! 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 Se juntem os deuses Ancestoros! Com todos os guerreiros! Sim, Senhor! E ataca os Arcos! Fale-se! Fale-se rápido! Tô gostando dessa aglomeração que vocês estão fazendo aí não, hein mano! Parou a aglomeração! Volta pra cá, deixa o Matadores finalizar essa galera aqui Volta pra formação, volta pra formação Fumo neles! Fale-se! Fale-se! Tem outro cara aqui agora pra matar? Vem se cuidar de uma tumba agora Vem agora! Vem! 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 Regra de filme, se você tá ganhando você avança Ataca! Longby! Vem! 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 96 kills pro caillon dele, vai É bom que ele tem até mais atacado Vou pegar crescimento Todo mundo uma atacada só Ganhando o atributo do Cedric também agora, né Conseguir ver aqui Cedric ou defective, quem diria O indefective é tão defective quanto todos nós Devotou o Cedric ou indefective, bônus de investida mais 15% A hora que publica menos 3 Defensor confiante, quero baluartes aqui e ali Comece a cavar, conquista vitórias em várias batalhas defensivas Os anões do caos, quem atacar caras da caraca A gente tava tendo tanto problema, tadinhos Tadinho deles Os orcs estavam em guerra com os trovos Bastasse esse problema tudo Já com orcs ainda tem os primos ainda Capaz dos primos ter mandado os orcs ainda pra atacar, né Capaz dos primos ter mandado os orcs ainda pra atacar, né E aí 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 Eu vou ter que realmente lutar Que merda, queria defender a cidade Ahn, o que temos aqui? Headshot Zudrugum, vai ter que acabar com a minha arma né Esse aqui é o caso de movimento de campanha, é bom Aventureiro de coração Não importa aonde ele esteja e o que ele faça Uma parte dos Barbas Cinzentas sempre vai permanecer no aventureiro Em busca de algum loot Que não foi pego Fama e Fortuna A chance de encontrar item de magia é mais vinte e cinco porcento pro exército É dessa habilidade Raul Raul, sei lá Que dá mais quatro lideranças de vigor perfeito E o cliente de movimento de cinco porcento Ok Malakai a gente coloca pra você agora Velocidade Os anães não são velozes, mas sempre continuarão a marchar ignorando quaisquer obstáculos que encontrem Sim Vem pra cá Essas carinha viva aí pra deixar o saco Adeus Cara, quinze mil só nisso Por favor Ataque Povo de mercenários Camere foi de base Povo de mercenários Camere foi de base Camere foi de base Camere foi de base Dez porcento Malakai Só mais um leve hein Só mais um Só mais um Confia Tá Tá E aqui agora A gente vai ter que Atacar esse comédia Porque senão a gente vai ter que perder exército Não queremos isso Eu vou deixar a máquina para controlar a guarnição E eu controlo o exército principal Bom Temos a napalm dos anões ainda Então Vai ser preocupante Mas vambora E ainda tem reforço atrás da gente Oh que beleza Todo mundo atacando do mesmo lado E o reforço vem de trás Clássico Bom Esse aqui é o menor exército Então todo o resto está atrás da gente Se eu aglomerar para segurar o reforço Ele vai jogar bom em mim Se eu ficar no canto Ele vai jogar bom em mim Eu posso mandar o Zogro lá Que segura provavelmente essa galera sozinha A gente olha para cima deles A gente olha para cima deles E o resto a gente tenta deixar meio espalhado Para pegar os reforços do Ikti Que tinha que atacar esse evento Vai estar tipo bem espalhado mesmo Até ele jogar essa nuca Deixa eu arrumar aqui a formação Aí depois eu arrumo como eles vão ficar espalhados Vai ficar aqui Bem bem para cá Bem aqui Bem aqui Bem aqui Bem aqui Aqui Vocês aqui Para o Ikti Para as irmãs Para as irmãs Ok Aí meus heróis Podem ir tudo para esse lado aqui Que é que vai ter empurrado pra caramba Vamos torcer Porque a galera realmente consegue lidar sozinha Com a situação do outro lado Que é que vai ter empurrado Que é que vai ter empurrado Que é que vai ter empurrado A guardação já sai batendo neles Se jogar nuca ali é bom Vamos ajudar a guardação Vamos ajudar a guardação Vá ajudar os heróis Vá ajudar a guardação Vá ajudar a guardação Vá ajudar Vá ajudar É uma ordem Tem que ficar atentando Ele vai jogar nuca Bom jogo Então vamos lá na briga Deixar eles Tirando aquela garrapete lá no fundo Vou botar o sinal de nuke Se ele jogar nuke ali atrás, ele mata a gente inteiro dele Essa foi a estratégia mais esquiva que eu já vi na minha vida Essa realmente foi a estratégia mais esquiva que eu já vi na minha vida Chegamos rapazes, chegamos Quem está aqui, é o Ikti? O próprio Ikti contra José Com a ajuda de muitos mais Com a ajuda de muitos mais Com a ajuda de atingir A vitória será nossa Reclame! Unite! Muita eles! Sim! 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 É o Ikti! Muita eles! Sim! Sim! Muito bem! Não tem nem um paraanhar para a gestão! Não tem um doido! Eu vou te salvar na vida! Nossa a gente não tem um golpe de dedo! Você não tem um golpe de dedo! A gente não tem um golpe de dedo que o inimigo vai aguentar! E a gente não tem um golpe de dedo que o inimigo vai aguentar! Atacar! Anu! Vem com os assasino! Vai! Vem com os assasinos! Anu! Vem com os assasinos! Os assaços! Estranque os assasinos! Atacem os assasinos! Crontero! Miltois! Só com outros caras russos, e vocês estão fugindo Ferreira o único que ainda está encoladando umas paradas ai né O Wikt desapareceu mesmo O chefe aqui não é o Wikt Meus ancestores Escute! O Wiktor Dwarf Não Eu sou o Gulder Escute! Aquece! Nós pedimos sangue Eu acho que ele conseguiu matar meu ovo, eu acho que ele conseguiu matar meu ovo, eu acho que ele conseguiu matar meu ovo É, parece que tem pessoas que eu também consegui matar tranquilamente Cadê ele? Não to vendo o cadáver dele Ah, ele ta aqui, ele ta aqui Ele já sumiu, que susto Tá, o Ikki foi de base Não, não foi não, é outro cara que foi de base Tá loucura isso aqui A nuke só bugou minha mente, eu não sei se acertou só minha guarnição de algum jeito, incrível ele conseguir fazer isso Eles nos derrubaram Eles nos derrubaram Apenas suas espalhas Faltam Para os antigos Os antigos Os antigos Ativados Traumam Ele Move! Move para atacar! Move para atacar! Bombeiros! Produtu! Killers! Vem pra cá que tem esse massacente nas nossas costas aqui, velho. Ei! Torporios! Vem para de perseguir os caras que eu mandei se seguir, por favor. Vengeiros! Vengeiros, sai daí que você está morrendo. Feira ruim que está apanhando pra caralho, meu Deus! Ajuda o maluco! Ataque as urnas! Vem para! Torporios! 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 Vengeiros! Vengeiros! Olhe! Sal! Ataque! Que foi! Que foi! O que foi? Que foi? Que foi! Estranho! Os Dawei estão prontos! A máscara de medo! Estranho! Nada pode nos impedir! Para os Ancestores! Para os Ancestores! Dawei, ataca! Os Ancestores! Casual! Os Ancestores! Os Ancestores! Carve-a-me! Move-a para ataca! Vengeance! 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 Joey! George! Vengeance! Vengeance! Siempre! Dobe-ah-me! Vengeance! Quase!